Meu marido come unha do pé, não toma banho, é bruto com todos e quer sexo, tem um nojo. Minha irmã, é luta isso aí, hein? Ele precisa de libertação, esse estágio aí, minha irmã, é libertação. Mas ele pode ser liberto, se ele quiser. Não sinto prazer com a minha esposa na hora do sexo, penso em outra, daí fica bom. Pode? Não pode. Porque na verdade você não está desfrutando, não é da sua esposa, é da sua imaginação. E a outra coisa é que uma hora a sua imaginação vai exigir realidade, aí você vai ver problema. Você bebe, tem tatuagem, vai permitir os seus filhos? Não sei o que você quer saber, mas vou te falar. Não bebo e nunca bebi, tenho tatuagem. E os meus filhos, enquanto estiverem na minha autoridade, não vão fazer. Meu marido quer que eu fique com outro na frente dele. Se ele quer, eu devo. O limite de autoridade do seu marido é aquilo que não seja acima da autoridade de Deus. Deus não tem isso pra você e se posicione.